Ânica em Medivugassois Tô tudo certo pra gente dar errado, né? Que foda! Tava de bobeira lá em casa Peguei meu carro e fui dar um pião na minha quebrada Quando eu passei pra essa novinha Ela me olhou com a cara de sapequinha Nem pensei duas vezes, já dei meia volta Eu tava sem rumo, mas encontrei minha rota E quando eu vi, ela tava me beijando Do jeito que eu tava imaginando Vai dar bom, entrou no carro Subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom, do jeito que beija Ela quer ver mais que borrar seu batom Vai dar bom, entrou no carro Subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom, do jeito que beija Ela quer ver mais que borrar seu batom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Nem pensei duas vezes Já dei meia boca Eu tava sem rumo Mas encontrei minha roupa E quando eu vi Ela tava me beijando Do jeito que eu tava imaginando Vai dar bom Entro no carro Subi o vidro e aumento o som Vai dar bom Do jeito que beija Ela quer ver mais que borrar seu batom Vai dar bom Entro no carro Subi o vidro e aumento o som Vai dar bom Do jeito que beija Ela quer ver mais que borrar seu batom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Olha Aê ó 4S shows Uma promoção de abertos É nóis Vai dar bom Ajamisions Aê ó Vai cedo Aê ó Uma promoção de abertos